Vamos pra rua? Vamos lá na rua, Max? Vamos, Bob, pra rua? Vocês querem na rua? Vocês querem na rua os neném? Vamos lá na rua os bebês. Aí, tudo roeiro, gente, ó. Pequenininho, ele é perrequeiro. Pequenininho, ó. Não pode chegar perto da comida dele, que ele quer brigar, quer morder. E aí, Max? Vamos pra rua, Max? E bagunça, hein, Max? Vamos na rua, vamos? 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 Vamos descer? Vamos pra rua os neném? Vamos pra rua os nenenzinhos do papai? Vamos? Vamos, filhos? Vamos na rua, vamos? Vem, Bob, vamos, Bob. Vamos, 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 vamos. Vamos descer. Vamos pra rua? Rua. Rua. Vamos